Olá, pessoal! Olha que lindo esse vaso feito de pintado, né? De filtro velho, gente! Quer aprender o passo a passo? Quer aprender a como você vai pintar ele sem muito segredo? Você vai adorar! É uma pintura sem muitas coisas. Então, gente, esse filtro é velho, né? Eu achei ele no quintal. Então, pra gente começar, eu vou lixar ele todo a seco, né? Vou passar uma lixa. Pode ser qualquer lixa, gente, é só pra tirar os resíduos, as coisas meio grudentas, né? E agora eu vou jogar água por cima, né? Que agora eu vou lixar ele, né? Na água. Com a mesma lixa, eu vou lixar ele até ele ficar limpinho, gente. Vou tentar tirar essas coisinhas brancas. Então, você pode lixar ele bastante, que ele fica limpinho. Se ele estiver sujo, como o meu. O meu tava no fundo do quintal. Olha como ele ficou limpinho, gente! E agora eu vou mostrar um jeito fácil de pintar, gente. Você vai adorar esse jeito de pintar. Pra quem nunca pintou, essa é a melhor forma pra você pintar. Pra você ter a sua própria pintura. Uma coisa que você mesmo fez. Eu vou colocar essa rolha aqui, gente. Porque o meu, eu sumi com a torneirinha dele, né? Então, eu vou usar a mesma tinta da cor do filtro mesmo. Eu quero ele laranja. Do mesmo, da mesma cor que eu pintei esse outro filtro aí do lado. Então, nós vamos pintar ele todinho, né? Se precisar de uma segunda mão, gente, você pode colocar uma segunda mão. Olha como ele ficou bacana. Então, ficou novinho, né? Deu uma vida. Agora, aqui em cima, gente, nessa lateral aqui em cima, eu vou pintar ele fora, fora de cor preto. A tinta que eu estou usando é primer, gente. E eu vou usar diversas cores, tá? Eu vou deixar as cores na descrição do vídeo. E agora, com esse papelzinho, eu tenho a medida dele, gente. E eu vou ensinar pra vocês como você vai fazer essa meia-flor. É exatamente assim. Não é difícil. Você dobra o papelzinho e agora, depois de você ter riscado fazendo essas ondinhas, você vai cortar. Olha pra você ver. E vai formar essa meia-flor. Só que essa parte de cima, você não vai usar. Você vai usar a de baixo, viu? Então, esse papel de 13,5 cm por 7, você vai dobrar. E você vai riscar. Fazer umas ondinhas assim, gente. Olha, não é difícil, olha. Você faz tipo uma nuvem. Então, você vai cortar novamente. Olha como ficou. Parece uma nuvem, né? E com o papel dobrado. Então, você vai cortar. E realmente vai parecer uma nuvem, mas é uma meia-flor. E essa parte você não vai usar, viu, gente? Nós vamos usar essa parte aqui, ó. Você pode passar essa parte pra uma cartolina. Um pouquinho mais duro, gente. Porque eu coloquei num papel muito duro, que é esse aqui, ó. E ele ficou soltando. Nas laterais, eu vou colar um durex pra me colar ele aqui, ó. Que aqui nós vamos fazer a nossa primeira flor. Nós vamos pintar a nossa primeira flor. Então, eu vou colocar a cor vermelha. Porque eu quero a flor vermelha. Não vai dar muito pra ver por causa do laranja do filtro. Mas, eu vou pintar, passar aqui nas laterais e vou pintar ela toda, gente. Ó, todinha de vermelho. Olha pra você ver. Quase não dá pra ver. E agora, eu vou fazer o contorno. Realmente, gente. Quase não dá pra ver. Só quando eu pintar, eu fizer o contorno que vai aparecer. Né? Quase não dá pra aparecer. Agora, na parte de baixo, gente. Essa de cima é a maior. Agora, essa parte de baixo é a menor. Ó, então, eu coloquei elástico nas laterais. E eu estou usando a cor primer azul. Então, olha pra você ver. Agora, já dá pra ver. Então, depois de toda pintadinha, eu vou fazer o contorno em cima. A bolinha da torneirinha, gente. Se você quiser colocar mais no meio, pra ficar em cima do miolinho da flor. Eu não consegui, não. Porque eu tava mais focada, né? Agora, gente. Eu vou passar aqui com a caneta mesmo. Vou fazer uns riscos assim. Que vai simular flor. Então, com a tinta verde primer. O que que eu vou? Vou fazer o contorno dela assim, ó. Que vai virar uma flor, gente. É do ladinho das pétalas. Olha pra você ver. Não é difícil. Não deu pra ver direito. Mas eu vou mostrar desse lado aqui, ó. Você faz um risco que é muito fácil, olha. Você faz uma voltinha. Parecendo ser um S. Então, aí, você vai e colore ela. Olha que bacana ficou. E eu vou fazer isso com a flor de baixo também. Só que eu vou mudar a cor. Uma vai ser verde clara e a outra vai ser verde escuro da folha, né? Olha pra você ver. E olha, gente. Tem que passar uma segunda mão, tá? Essa flor azul tá desse jeito. Mas é porque eu ainda vou passar a segunda mão. Sempre tem que ter a segunda mão. A partir do momento que você pintou uma vez, você vai ter que pintar novamente. Então, eu vou fazer desse lado também. A mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou colar. Agora, eu vou pintar de amarelo. Essa cor amarelo é muito bacana. Vai ficar uma cor mais alegre pro vaso. Gente, quem não tem um vaso, um filtro velho em casa? E se você não jogou fora? Então, gente, não jogue. Dá pra fazer um lindo vaso pra você decorar a sua casa. Eu tenho certeza que você vai adorar. E principalmente, que você mesmo pintou. Já pensou? Então, aqui, gente. Se você não quiser usar o molde, você pode usar o próprio pincel. Você vai fazer tipo algumas... Tipo um desenho parecido nuvens. Aí, dá pra simular a flor também. Eu tô explicando aqui. Tô pintando aqui pra vocês verem que não precisa também só do molde. Você pode usar o próprio pincel e ir fazendo essas ondinhas. Tipo formato de nuvem. E ela vira uma meia-flor. Exatamente. Olha pra você ver. Olha como é que ela tá meia-flor. Agora, eu vou fazer a folha. Aqui, eu já inverti. É cor verde claro. E aqui também. E em cima, eu vou colocar a folha verde escuro. É só pra trocar, gente. Gente, eu tenho certeza que você vai adorar. Veja esse vídeo até o final. E siga o passo a passo. Como que é que você vai começar a pintar. E você seguindo, você vai ver o que você pode fazer. Você que nunca pintou. Gente, que bacana. Você tá pintando pela primeira vez um vaso seu. Com o seu jeito de pintar. Nossa, você vai amar. A segunda mão, gente, olha pra você ver. Você já faz o contorno. Bem bonitinho. Olha pra você ver. Já dá uma cor mais forte. Olha o vermelho. O vermelho já tá mais forte. Por quê? Porque ele já, né? Já pegou a segunda mão. Agora, gente, eu vou colocar um detalhe de vermelho aqui. Na lateral. De baixo. No pezinho do vaso. Olha que bonitinho está ficando. O vaso praticamente ficou novo. Então, e aqui embaixo eu vou pintar de preto. Pra me diferenciar, gente. Nosso vaso. Então, eu vou pintar toda a lateral de preto. Olha pra você ver que gracinha já tá ficando. Enquanto tá secando a parte de cima, eu tô pintando a parte de baixo. E aqui eu vou passar uns traços com o pincel de contorno. Eu vou fazer uns riscos aqui. Exatamente no meio. E vou pintar de vermelho também. Vai ficar um pouco fraquinho, mas é porque é a primeira mão, gente. Então, olha que bacana tá ficando. Nossa, tá ficando lindo, né? E aqui o miolinho da flor, gente, olha como que é fácil. Você vai fazer uma meia bola de branco. Porque, né? Eu vou pintar de amarelo e na cor vermelha o amarelo vai ficar outra cor. Então, eu vou pintar branco pra ficar bem, bem clarinho o miolinho da cor que eu escolhi. E aqui, gente, eu vou pintar, vou contornar as folhas e a flor de preto. E é um contorno mais grosso, não é um contorno muito fininho, não, tá? Olha pra você ver. Então, você pega um lápis de contorno e já vai contornando. Como se fosse que você estivesse passando uma canetinha. Mas é com a tinta preta, tá, gente? É uma tinta primer preta. É tinta para tecido, né, gente? Então, pra tecido não, pra artesanato. Aqui também eu vou fazer o miolinho branco e vou pintar ele. Enquanto o outro lado seca, eu passo para o outro. E agora eu vou fazer o termínio da folha. Vou fazer o termínio da folha desse lado pra folha ficar bem, assim, bem bacana, gente. Olha pra você ver que gracinha tá ficando. Então, aqui eu vou passar os tracinhos, gente. E você acompanhando o passo a passo, gente, você vai ver cada detalhe que precisa. E exatamente todas as cores. As cores principais. Amarelo, verde, vermelho, azul. E o miolinho eu vou pintar ele de amarelo. Vou esfumaçar ele com a ponta do pincel. Fazendo tipo uns pinguinhos de várias cores, gente. De azul, vermelho, amarelo, branco. Pra ficar tipo o miolinho da flor. Olha pra você ver que bacana tá ficando essa flor. E agora com o alfinetinho, gente, com a cabecinha do alfinetinho, eu vou pegar a tinta branca e vou fazer algumas pintinhas brancas no contorno de preto que eu fiz. Olha pra você, já dá um destaque melhor a essa flor. Olha pra você ver. Fica lindo pintado no vaso. Olha que flor mais linda ficou, gente. Eu espero que a sua também esteja ótima. Tão linda quanto essa. Agora, gente, eu vou fazer na parte de baixo. Se você quiser usar as pontinhas do dedo, tá, gente? Não se preocupe se borrar a mão que a tinta sai depois, tá? É tinta PVA, então, da Acrylex. Então, se encontra em qualquer lugar. Aí você faz o mesmo contorno, né? Tipo passando canetinha, você vai fazer a mesma coisa que você fez em cima. Gente, você que agora chegou agora, está vendo esse vídeo, se está gostando. Se inscreve no meu canal, gente. Olha pra você o vaso de trás. Eu já tenho o vídeo dele lá. É só você clicar lá em vídeos. Você vai ter acompanhamento. Como que você vai fazer pra pintar esse vaso de trás. Você vai amar esse vaso. Ele ficou lindo. Ele só é grande. E esse que eu estou pintando é menor. Daqueles filtros bem pequenos mesmo. Então, se você tem um filtro em casa, gente, não jogue fora. Pinte eles e decore sua casa. Eu tenho certeza que vai ficar lindo. Olha pra você ver como que está ficando a nossa flor azul. Da mesma forma que eu fiz em cima, eu estou fazendo embaixo. Agora, eu estou fazendo as pintinhas de branco, né? Contornando aonde que eu passei o preto. Olha que fofo, gente. E eu vou fazer do outro lado, nas costas do vaso. Olha que lindo ficou. Aí, agora eu tenho a vermelha, azul. E do outro lado também. Aqui, gente, parece que eu estou faltando alguma coisa. Eu vou fazer algumas folhas. Então, eu vou desenhar com lápis mesmo. Desenhando com lápis, gente, eu vou fazer o contorno com a tinta verde. Só que aqui no vermelho, a tinta verde não vai aparecer muito. Então, eu vou contornar de branco. E depois, eu vou passar o verde por cima. Certo? Então, eu estou até pintando. Porque eu acho que no preto e no vermelho, o verde vai mudar de cor se eu pintar ele puro. Então, eu vou pintar de branco, para ficar bem visível. E vou fazer o resto do contorno, né? Com a tinta PVA verde escura. Olha para você ver. Eu vou fazer esse contorno. Porque parece que está faltando alguma coisa. Nem sei se vai ficar bem. Talvez, poderia ter deixado ele sem. Mas, eu tive essa ideia, porque eu achei que estava faltando alguma coisa. Então, gente, olha para você ver. Eu espero que você esteja gostando, tá, gente? Vou deixar tudo na descrição do vídeo. As tintas, as cores e o spray que nós vamos usar no final, tá? Agora, eu vou pintar essas folhinhas todas. E vou fazer o contorno com as pintinhas, né? As pintinhas de branco. Eu vou fazer o contorno dessas folhinhas também, né? Para poder ficar mais aparentemente, né? E agora, eu estou fazendo o contorno com a tinta clara. A tinta verde claro. Olha para você ver. Fica uma gracinha, gente. E, gente, me aguardem no próximo vídeo. Eu vou fazer agora tudo sobre a Páscoa. Lembrancinhas que você quiser dar de presente de Páscoa. Eu vou fazer. Então, me acompanhe lá no vídeo. Lá vai ter umas novidades bem bacanas sobre lembrancinhas da Páscoa, tá? Então, me aguarde no próximo vídeo que eu vou fazer lembrancinha da Páscoa. Olha para você ver como que ficou. Agora, gente, eu vou vernizar. Vou deixar o verniz, tá? O nome do verniz na descrição do vídeo. Você vai vernizar ele todinho. Olha que lindo ficou este vaso, gente. Eu espero que você esteja gostando, tá? Se você gostou, você deixa o seu like, inscreve no meu canal. Eu vou ficar muito feliz e eu conto com você, tá? E me aguarde as novidades. Muito obrigada.